O maior escândalo da história da cidade de São Paulo, 223 obras emergenciais, praticamente dois terços das obras contratadas sem licitação pelo prefeito Ricardo Nunes, tem fortes indícios de conluio, ou seja, de um arranjo, de uma combinação entre as supostas concorrentes, empresas, empreiteiras concorrentes, quando na verdade estariam jogando junto, combinando o jogo num esquema parecido com o que a gente viu no Petrolão, com a combinação do cartel de empreiteiras que no final das contas não apenas combinavam quais obras cada empresa iria ganhar, como também acertavam propina para pagar, encher tanto os bolsos dos empreiteiros como também dos políticos petistas, no caso do Petrolão e também da sua base aliada. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal. Eu vou pedir também para você que quiser apoiar a minha pré-candidatura a prefeito da cidade de São Paulo, a única pré-candidatura de direita. Se você quer estar na linha de frente, junto comigo, fazendo esse enfrentamento, eu vou pedir para você se cadastrar aí no projeto Muda São Paulo, o link está na descrição. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio. E lembrando também que estão abertas as matrículas para a Escola Superior de Líderes do Movimento Brasil Livre. Então, você que quer disputar eleições, você que quer exercer o mandato eletivo, você que quer estar junto com a gente, seja 2024, 2026, para todo o futuro, para o projeto de país grandioso que a gente está construindo no Movimento Brasil Livre, a Escola Superior de Líderes é o seu lugar. Vamos partir, então, para a matéria do UOL, que aponta que 222 contratos da Prefeitura de São Paulo têm indícios de conluio. Pelo menos 223 dos 307, ou seja, mais de dois terços dos contratos para as obras emergenciais sem licitação realizadas na gestão de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, trazem indícios de combinação de preços entre empresas concorrentes. São obras para contenção de encostas, intervenções em margens de rios, córregos e galerias pluviais, recuperação de passarelas, pontes ou viadutos. Você que acompanha o meu canal sabe que eu tenho rodado toda a cidade de São Paulo e mostrado o desastre que essas obras têm trazido para a nossa cidade. São obras mal feitas, obras atrasadas, obras com aditivo aumentando o valor, diferente daquele valor combinado do início da obra, obras que causam um transtorno gigantesco para o nosso trânsito. O prefeito se orgulha de dizer que nunca a gente teve tantas obras acontecendo ao mesmo tempo? Pois é, porque elas nunca acabam, porque elas atrasam. Entreguei até bolo de aniversário para uma obra que já estava há um ano atrasada. São obras para contenção de córregos, canalização de córregos, são obras que deveriam ter acontecido, deveriam ter terminado para impedir os desastres das chuvas que nós temos no início do ano. E o período de chuvas está aí quase acabando e essas obras sem nenhum sinal de terminar. Ou seja, obras que deveriam ter terminado para a gente combater as enchentes e os alagamentos logo nesse início do ano não ficaram prontas e, quiçá, ficarão prontas para o ano que vem. Agora, para além de todos esses atrasos, de todo o transtorno que essas obras estão trazendo para a cidade, de todos os indícios que a gente já tinha apontados pelo Tribunal de Contas do município, que a prefeitura deixa a situação chegar numa emergência para poder contratar sem licitação, ou seja, a prefeitura não se planeja de propósito, segundo o Tribunal de Contas, para contratar sem licitação. Ela sabe que vai precisar fazer a manutenção, ela sabe que vai precisar fazer a reforma, ela sabe que vai precisar fazer a obra, mas ainda assim ela não faz para deixar chegar num estágio crítico, colocando em risco a vida da população, para daí poder contratar sem licitação, quase que com carta branca para escolher a empresa que vai tocar a obra. E aí a gente não tem a melhor qualidade, a gente não tem o menor preço, a gente não tem sequer a obra sendo entregue no prazo combinado. Justamente por isso, uma das minhas propostas como pré-candidato a prefeito de São Paulo é o seguro anticorrupção, coisa que aniquilou a corrupção em obras públicas nos Estados Unidos. É basicamente o seguinte, quando você contrata uma obra, você também obrigatoriamente contrata um seguro, a depender da magnitude daquela obra, porque se aquela obra não for entregue no prazo, na qualidade, no preço que foi combinado, os cofres públicos não têm nenhum prejuízo, o pagador de impostos não paga a conta. Quem paga a conta é a seguradora, que fica responsável por fiscalizar a obra, e aí você cria um incentivo econômico para ter uma fiscalização privada. Por quê? Se aquela obra apresentar qualquer problema, quem tem prejuízo é a seguradora. Então, é do interesse da seguradora ser muito rigorosa na fiscalização daquela obra, porque se qualquer problema acontecer, ela vai ter prejuízo. Mas vamos continuar a leitura aqui. Em 171 contratos, apenas o vencedor apresentou desconto relevante. As outras empresas não ofereceram desconto ou recusaram o convite para participar da disputa. Em outros 52 contratos, os demais concorrentes apresentaram descontos irrisórios, abaixo de 0,3 ponto percentual do valor de referência. Os valores com indícios de corrupção somam 4,3 bilhões de reais. É muito, mas é muito dinheiro. Lembra que eu fiz um vídeo aqui falando para vocês que se se confirmasse o escândalo do uso da contratação de laranjas e de empresas, também do mesmo grupo econômico, pelo governo federal para administrar presídios federais, isso seria o maior escândalo do governo Lula no seu terceiro mandato, porque seria o valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais? Pois muito bem, a gente está falando aqui nem de governo federal, a gente está falando do governo municipal com um possível escândalo de 4,3 bilhões de reais, mais do que o dobro do escândalo que foi apontado pelo Estadão no caso da contratação dos presídios federais e empresas no nome de laranjas. 87% do total contratado emergencialmente. Vamos lembrar, a gestão, Ricardo Nunes, é a gestão que mais gastou com obras sem licitação da história da cidade de São Paulo. Foi um aumento de 10 mil por cento, 10 mil por cento do valor das obras contratadas emergencialmente. Juntos, os quatro últimos prefeitos da capital, Kassab, Haddad, Dória e Covas, juntos, juntos, eles gastaram 950 milhões de reais. Ou seja, o prefeito Ricardo Nunes, em três anos de mandato, gastou mais com obras sem licitação do que 12 anos de mandato. Na maioria esmagadora dos contratos, vamos lembrar, estamos falando de bilhões de reais, a prefeitura foi lá, escolheu três empresas, notificou as três empresas e perguntou quanto de desconto cada empresa dava. Na grande maioria dos casos, em mais de dois terços dos casos, apenas uma empresa oferecia um desconto ou um desconto relevante, o que indica que haveria uma combinação entre essas empresas, que aí elas combinam entre si. quando você faz um jogo de cartas marcadas, é assim que funciona. A empresa conversa uma com a outra, elas acertam, olha, eu vou oferecer um desconto insignificante aqui, só para dizer que eu ofereci um desconto. Você oferece o desconto mais relevante, de 0,8, 0,9, 1 ponto percentual, e aí você ganha a obra em outra obra, as mesmas empresas são notificadas, só que dessa vez outra empresa oferece o desconto e vence a obra, e por aí vai. É esse o grande escândalo que está sendo revelado aqui por essa reportagem. Por isso, eu coloco para vocês, meus amigos, vocês realmente acreditam que, com a péssima gestão que a gente tem na nossa cidade, com o caos na segurança pública que a gente está vivendo, com o caos na assistência social que a gente está vivendo, cada vez mais o número de moradores de rua aumentando, o número de usuários de crack aumentando, o número de roubos aumentando, o número de furtos aumentando, as enchentes e os alagamentos afetando a cidade como nunca antes, e ainda com indícios de conluio em bilhões de reais em obras emergenciais, vocês realmente acham que o sujeito que tem a pré-candidatura capaz de ganhar mais apoio do que Guilherme Boulos é Ricardo Nunes? Eu não tenho a menor dúvida de que a maior esperança do Guilherme Boulos para poder ter alguma chance de vencer as eleições da cidade de São Paulo é de ir para o segundo turno contra o Ricardo Nunes. Não à toa, para quem não sabe, Guilherme Boulos fraudou a divulgação de uma pesquisa, inclusive tirando o meu nome dessa pesquisa, para demonstrar que ele é o sujeito mais capaz de derrotar o Ricardo Nunes no segundo turno. Ou seja, Boulos está torcendo para o Ricardo Nunes ir para o segundo turno. Ricardo Nunes ir para o segundo turno é tudo o que Boulos deseja, inclusive fraude a divulgação de pesquisa para isso, para que ele consiga vencer as eleições. Justamente por isso que a gente não pode deixar a nossa cidade largada à sua própria sorte. Eu já pedi e peço mais uma vez, se você quiser estar ao meu lado nessa luta, me apoiando, se inscreve aí no Mundo da São Paulo. Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. MBL. MBL.